às onze vinte e nove ponto quatro a temperatura. Agora no troca de ideias vamos a entrevista do programa de hoje pois uma das matérias aprovadas na noite de ontem na na sessão da Câmara de Vereadores de Lajado foi a criação de cachorródromos no município e nós conversamos sobre este assunto e também em relação aos mosquitos com a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores de Lajado a Celi Uri primeiro vamos falar em relação aos cachorródromos muito seja muito bem-vinda Celi bom dia bom dia então em relação aos cachorródromos né a gente já conversava aqui antes de entrar no ar a entrevista a respeito de onde seria né o primeiro deles no município como vai ser o funcionamento o acesso também se haverá algum tipo de controle eu acho que seria interessante explicar isso para os nossos ouvintes e se tem uma previsão também de de início né dessa da do funcionamento desses cachorródromos a princípio vai ser o o projeto piloto então nosso primeiro do outro lado do parque dos diques onde é a slum e é um local para interagir o tutor com seu 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 canino então seu cachorro né pode levar ele lá lá ele pode ficar solto da corrente brincar e gastar suas energias que o canino precisa disso né precisa e seria uma área assim claro existe a restrição se existe algum cachorro doente com com a ou cadela no cio também a canina no cio também então vão vão existir algumas regras algumas restrições cachorros bravios também não pode né porque como eles vão estar soltos precisam ser os cães mais amigáveis seria um local onde cercado claro né e onde tem alguns brinquedos e o e o tutor pode interagir com seu cão pode brincar o que a gente para quem mora numa casa que tem parte geralmente que tu faz com teu cão em casa tu brinca com ele ele corre ele gasta energia dele eu eu penso que é um projeto muito importante para para poder interagir com seu cão hoje nós temos muito caso de pessoas que tem cães que moram em apartamentos até sobrados casos de minados com pouco pátio e passear na rua muitas vezes também dificulta um pouco então seria um espaço reservado somente para o tutor e o seu canino né que ele pode interagir e bom espaço a mais justamente para essa recriação vale claro o bom senso das pessoas a educação para que convivam em harmonia mas seria o primeiro aqui na cidade não tem um projeto semelhante no município que são justamente espaços cercados com brinquedos rampas espaços onde o cachorro pode de fato gastar a sua energia inicialmente se projeta então junto ao parque professor Teobaldo Dic tem ideia de novos espaços também a partir de quando que esse espaço começará a ser instalado a princípio ideia de data eu ainda não tenho mas claro projeto entra em 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 pauta agora né e vai ter que ser construído tudo eu penso data a gente não pode prever agora não posso te prever agora claro existe todo e a gente fazer esse esse projeto piloto né e depois se der certo que eu creio que dê certo porque em outra cidade já está dando certo levar para outros parques outros bairros né que as pessoas possam levar o seu seu cãozinho né a ideia é espalhar essa iniciativa aí pela cidade você fala que em outros locais já deu certo tem referência onde é que já tem funcionado porque é Nicolas falou lajeado mas não tem conhecimento na região né que de nós termos um lugar assim não eu sei que Porto Alegre tem tá dando super certo né e outras cidades também que tem que tá tá dando certo eu creio que lajado também dê e é uma demanda bastante grande de de cães lajado eu penso que seja bem importante algum benefício que vai trazer para o animal que de repente fica muito tempo preso em casa que pode daqui a pouco um veterinário dar essa explicação mais técnica né que vocês têm conhecimento também o que que vai mudar na vida tanto do animal quanto do seu tutor o o canino ele é muito parecido com o ser humano ele também sofre de estresse se ele fica geralmente o o seu tutor trabalha o dia todo ele fica sozinho em casa ele se estressa com isso ele pode desencadear problemas de saúde problemas de pele eu não sou veterinária para dar uma explicação técnica mas só pelo pelo convívio né com os e ele pode assim um cão muito estressado ele pode vir a ficar agressivo é apresentar problemas agressivos até creio que não né porque se tu trata bem teu cãozinho sempre agressivo ele não fica né mas precisa realmente gastar energia né oi precisa realmente gastar energia sim para a gente dar um exemplo até de uma empresa que a parceira nossa aqui a c2b imóveis no condomínio verte possui um cachorro lá com aquele túnel rampas espaço específico para os animais é eu acho que é uma tendência inclusive mas geralmente espaços particulares né ou até restaurantes hotéis como passar do tempo né e a percepção de que muitas pessoas têm os animais de estimação como parte mesmo da família né tem criado esses espaços pet friendly que chamam né que recebem os cães e específicos para que eles possam brincar e então é interessante que tem um espaço público assim também né exato eu penso assim nós já temos uma população bastante grande de cães e de gatos também né e eu acho é bem importante isso se preocupar nessa parte para ter o bem-estar deles também né um local que seja deles que eles possam frequentar e claro com seu tutor junto e o tutor interagir com ele também né a princípio brinquedo seriam rampas pneus onde eles possam pular a gastar energia deles você fala de cães e gatos e tem outros animais também o espaço vai ser exclusivamente para cães e tem o limite de de pessoas de cães que poderão estar ali e se vai ter alguém também monitorando isso vai ser tudo definido posteriormente conforme vai sendo feito a gente vai ir definindo bom estamos conversando com Sely Uri ela é coordenadora do centro de controle de zoonoses e vetores de lajeado abordando esse projeto que foi tratado na câmara de vereadores dos cachorródromos mas uma preocupação no município é a questão da dengue são setenta testes que foram encaminhados ao lacem recentemente pra questão do vírus do mosquito e que tem preocupado bastante aqui no município quais são as orientações aí pra população pra o combate a essa doença que tem preocupado bastante aqui em lajeado nós temos feito um trabalho desde outubro de passar inseticida nas bocas de lobo e o controle das larvas em áreas públicas e riachos é feito durante o ano todo né e há pouco eu estive em reunião com a coordenadora da 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 vigilância com o secretário da saúde e nós estamos trabalhando em conjunto sim para combater é bastante complicado eu eu tenho acompanhado a equipe a a minha equipe ela tá indo além da da jornada normal eles fazem aplicação de noite fim de semana fim de semana a gente teve a gente acha focos com larvas lá os focos com larva com dengue daí é é vigilância aqui que analisa e e só que o que que a gente tem que que a população pode fazer que eu encarecidamente que eles contribuam também porque os mosquitos se criam em água parada água suja de chuva em garrafinhas pneus áreas verdes onde tem lixo jogado para as pessoas contribuírem nessa parte da limpeza de de não jogar lixo nem numa garrafinha pet que tu joga no chão se ela estiver aberta ela pode ser um criador então a gente tem acompanhado eu já tenho orientado as pessoas bastante me ligam né e pro pessoal na casa também se tu tem água parada num vaso de num simples vaso de flor tu pode criar um criador de mosquitos né e nós precisamos hoje da comunidade toda engajada sobre nós sozinhos não conseguimos sobre a dengue ainda sei que tem outros mosquitos que também estão dando dor de cabeça né até pernilongos enfim daqui a pouco a gente pode falar sobre isso mas sobre a dengue essa reunião ontem né tivemos a confirmação de mais três casos são seis casos já confirmados de dengue enlajado a reunião de hoje pela manhã definiu alguma coisa específica alguma ação a ser tomada? Sim sim nós vamos tomar uma ação eu saí até no meio da reunião pra vir pra cá mas a gente tá engajado todos juntos pra pra tentar ver da melhor forma e sim conversamos hoje de novo da limpeza embaixo das lixeiras que fica lixo que que né que precisa ser feita também nas áreas verdes bastante nós encontramos pneus pneus é um criador enorme também e a gente tá engajado juntos pra tentar amenizar isso da da mas precisamos muito muito que as pessoas dentro dos pátios cuidem também né em relação a outros mosquitos né o pernilongo a gente sabe que são características bem diferentes do Aedes aegypti do pernilongo e outros outras espécies também que a comunidade tem reclamado a gente sabe que é normal nessa época do ano o maior número né de mosquitos aí na casa das pessoas o que que vocês estão percebendo e o que que tem sido feito? Sim realmente existe bastante casos e o pernilongo é um mosquito chato que ele te incomoda ele faz aquele barulho na hora que pica tu já sente ele tá ali ele arde e a dengue o contrário na hora que pica tu nem enxerga porque só vem depois a alergia né então existe uma diferença então muitas vezes as pessoas se apavoram acho que o pernilongo transmite a dengue mas o o pernilongo não não transmite dengue né eu acho que é importante também só frisar se ele pra quem daqui a pouco o pessoal que está nos ouvindo em relação aos sintomas aos primeiros sintomas pra que a pessoa consiga talvez identificar ou busque um um médico né o quanto antes possível quando sentir algo sim em relação a dengue né a dengue a dengue da febre né e é um dos principais sintomas a febre isso umas manchas vermelhas pelo corpo e o pernilongo em si então aquela coceira chata né e aquele barulhinho chato no ouvido porque o barulho o mosquito da dengue o barulho é praticamente zero né tu não ouve ele no teu ambiente e nós estamos desde outubro que nem falei pra vocês a gente combatendo aplicando nas bocas de lobo nós já fizemos toda a cidade e final de dezembro a gente começou de novo em todos os bairros então a gente vai aplicando em todos os bairros todos os bueiros fazendo o controle das larvas mas claro a gente não entra nas casas nós a secretaria só em área pública e ruas daí no caso né e nós estamos fazendo e e fora disso às vezes o pessoal me liga aí tal tal rua então a gente além do bairro que a gente tá fazendo a gente vai e atende o morador que tá nos pedindo e sempre já peço pra pessoa não tem nenhum foco perto não tem nada que tem acontecido bastante agora tem casas à venda com piscinas então a água não é tratada então é um foco muito grande construções também né que às vezes ficam paradas fica a água acumulada então o mosquito que mais incomoda é mesmo pernilão que nós estamos com bastante aqui né e aumentou pois é aumentou a sua incidência também aqui em Lajado e esse calor imenso que a gente teve as chuvas agora florifera bastante por isso que a gente pede a gente tá fazendo o serviço do combate desde outubro que a gente tá aplicando inseticida em todas as bocas de lobo nos arroios também normalmente arroio daí é larvicida no arroio a gente aplica larvicida né pra não prejudicar esse controle é feito durante todo o ano como muitas vezes a gente não sabe e talvez ali né no dia a dia identificar muito qual é o mosquito exatamente que tá por ali o ideal é que se elimine todos eles. Exato né porque o pernilongo também é chato e assim ó o que a pessoa pode fazer na casa dela se tiver uma água parada que tu vê pode colocar um pouco de água sanitária água sanitária ajuda eliminar também. Então a pessoa não tem inseticida ela pode água sanitária quase todo mundo tem em casa pode ajudar nesse ponto né. Bom aquele trabalho de formiguinha né todo mundo. Exato, exato, trabalho de formiguinha. É que nós nós estamos fazendo sim estamos aplicando e penso que até posso deixar um telefone se a pessoa quiser ligar posso deixar nós temos o fixo então trinta e nove oito dois doze vinte e dois e o UATS o nove oitenta trinta e cinco nove três meia zero que as pessoas podem nos ligar e muitas vezes já nos ajudar a encontrar foco sabe que assim a gente pode eliminando o problema. Bom tem algum bairro algum local de lajado onde tem a maior prevalência nesse momento? Nós fizemos semana semana passada o bairro Conventos então a gente foi nos bairros onde teve casos de de casos confirmados casos confirmados isso. Bom pastor né? Bom pastor é nós fizemos primeiro o bom pastor aí fomos para Conventos e Olarias agora por então nós estamos indo mas assim geralmente a gente segue uma sequência tu vai indo e e mas claro quando tem algum lugar que tu recebe muitas ligações opa vamos isso não nós vamos por isso comunidade pode ligar sem problema nenhum e se tiver alguma rua específica porque além dos mosquitos nós fizemos o combate também dos ratos e baratas que agora também é uma época propícia. Três nove oito dois doze vinte e dois é o telefone fixo e o WhatsApp é o nove oitenta trinta e cinco noventa e três sessenta a propósito gente em Arroi do Meio tem uma grande preocupação também com a infestação do mosquito da dengue. Hoje à tarde estaremos conversando com o secretário da saúde de Arroi do Meio Gustavo Casper também no Redação no Ar às três e vinte da tarde. Celi muito obrigado pela tua presença aqui Obrigada. Uma boa semana. Eu que agradeço. Onze três trinta graus e um décimo a temperatura.